Música Veja nesta edição, inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio estão abertas até 15 de junho. O projeto da UFPA vai mapear mitos e lendas da Amazônia. Ter bons hábitos alimentares ajuda na qualidade da saúde. Fazer com regularidade higiene bucal pode evitar inflamações. Trabalhadores gastam uma hora para chegar ao trabalho em Belém. A dica de economia com Pedro Loureiro. E voluntários constroem sala de leitura para a comunidade em bairro de Belém. Nazaré Notícias desta quarta-feira, 30 de maio, já está no ar. Música Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio. Estudantes de todo o país se preparam para a prova que será realizada em novembro. A expectativa é que este ano cerca de 6 milhões de alunos façam a prova. Atenção para a explicação do professor. Então eu posso olhar para este 7 pi sobre 4 e enxergar ele como a minha primeira determinação negativa. Matemática é considerada uma das disciplinas mais difíceis do Enem. A prova é realizada pelos alunos concluentes do Ensino Médio. A nota obtida no exame pode ser a porta de entrada na universidade. Por isso, o conteúdo é tão exigente. É um exame que visa avaliar dos candidatos, além de conteúdos ministrados no Ensino Médio, de todas as disciplinas do Ensino Médio, avaliar competências, habilidades e a capacidade de resolução de problemas. Ano passado, 5 milhões e 400 mil estudantes fizeram o exame. A expectativa para 2012 é de 6 milhões de inscrições. Quem fez a primeira vez não esquece a dificuldade. Você tem que saber administrar o tempo que você tem e todas as questões, são 180 questões. Então, cada dia você faz 90 questões e mais uma redação. E isso conta muito agora, que a UFPA adquiriu para a universidade agora como um processo seletivo. O exame tem 4 provas objetivas e uma redação. Para treinar a resolução das questões, existem simulados que seguem o mesmo modelo do Enem. Neste curso, os professores ainda exigem que os alunos concluam a prova 30 minutos antes do horário previsto pelo exame nacional. Ele é cobrado de uma maneira sadia, mas ele é cobrado, principalmente através de simulados, provas, aulas, revisões, aulas extras. Isto é fundamental. É o direcionamento. Agora, lógico, tudo depende do esforço de cada estudante. O detalhe é que na prova, disciplinas que historicamente são poucos cobradas, no Enem recebem ênfase como filosofia, sociologia e artes. A prova será realizada nos dias 3 e 4 de novembro. As inscrições já estão abertas, mas é importante que o aluno não deixe para estudar muito perto da prova. Esta turma, por exemplo, já está se preparando desde o início do ano. Este ano eu estou treinando muito mais o tempo, a leitura, que ano passado não teve tanto. Eu acho que eu fiquei muito nervosa quando eu vi a quantidade de questões, quando eu pensei que no segundo dia ainda tinha 90 questões para resolver. Acho que isso vale muito. A questão do psicológico também. Foi adiada mais uma vez na Câmara dos Deputados a votação do Plano Nacional da Educação que define metas e estratégias para o setor na próxima década. A comissão que analisa a matéria se reuniu ontem, mas a votação não foi concluída. A votação deve ser retomada amanhã numa nova reunião de um grupo. Um dos principais impasses é sobre a definição de um percentual para investimentos em educação. O texto encaminhado pelo governo previa a reserva de 7% do PIB para o setor. O relator do plano aumentou para 7,5% e diversas organizações da sociedade civil querem 10% do PIB para a educação. Após ser aprovado pelo grupo, o texto segue para o Senado Federal. As vendas nos supermercados brasileiros caíram 2% no mês de abril. Apesar da queda, o número de vendas foi superior ao mesmo período do ano passado. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, a queda nas vendas se deve pelo feriado da Páscoa. Como a data foi comemorada no início de abril, muitas pessoas fizeram compras ainda no mês de março. Mesmo com a queda, a Associação de Supermercados avalia o comércio como positivo, graças ao aumento do poder de compra do brasileiro. Uma pesquisa de mercado constatou que houve aumento no preço de 35 produtos. Dentre eles, os que sofreram maior reajuste foram o feijão, a batata e a farinha de mandioca. Uma pesquisa feita pelo grupo Manpower em 41 países aponta que o Brasil é o segundo pior país para contratar trabalhadores com qualificação. Entre os empresários brasileiros que responderam ao questionário, 71% disseram que encontraram dificuldades. Os empregadores japoneses foram os que mais reclamaram. 80% deles afirmaram ter problemas para contratar trabalhadores. Na Austrália, que ficou em terceiro lugar, metade dos empresários que responderam relataram contratempos, na ponta oposta a países como Irlanda e Itália. A Universidade Federal do Pará desenvolveu um projeto que busca mapear os mitos e as lendas da Amazônia. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. O Pará é rico em lendas e mitos. Na busca por formas de mapear o que se conta aqui no Estado, nasceu o projeto IFINOPAP. Para falar sobre esse projeto, eu converso agora com a professora Socorro Simões, que é coordenadora do projeto. Professora, como foi que surgiu essa iniciativa? A iniciativa de fazer uma espécie de mapeamento do que se conta no Pará, nasceu de uma espécie de instigação. Eu assisti a uma palestra do professor Gilberto de Rã, que estava de passagem pelo Pará, no final de 1993. E ele vinha de uma estada em Pernambuco, onde eles fizeram um trabalho sobre a questão do imaginário, num projeto que o Pernambuco tinha. E de repente ele olhou para o público e disse, é incrível nesta Amazônia paraense não haver um projeto sobre imaginário. E aquilo me naturalmente ficou na cabeça e eu pensei numa questão de onde o imaginário se referencia. Nas lendas e nos mitos, a minha ideia. E aí pensei num projeto, mitos imaginários amazônicos, só que fui questionada pela conotação antropológica. E daí mudei, nasceu esse nome muito grande, mas que já é conhecido, que é o IFINOPAP, que é o imaginário nas formas narrativas horários populares da Amazônia paraense, só da paraense. Agora já existe, foi em 1993, final de 1993. Hoje já existe um estudo muito grande, material muito grande com essas lendas, esses mitos? Com certeza. Nós temos um acervo de mais de 5.300 narrativas. E estas 5.300 narrativas já subsidiaram sete teses de doutorado, todas realizadas fora do Pará. E aí vieram os livros, nós temos 16 livros publicados, os DVDs e os filmes. Nós temos quatro curtas-metragens que rodaram a GNT durante muito tempo, uma produção do Moisés e do Passarinho. E os eventos, que eu acho que nos interessa particularmente falar deles agora. Nós vamos realizar este ano o 16º evento. Agora, professora, quem quiser participar, é um projeto, na verdade, estimulante. Quem quiser participar, quem quiser viajar e conhecer essa história toda, como é que tem que fazer? Tem uma inscrição? Com certeza. Para conhecer as histórias, tem que ler um pouco os nossos livros. Naturalmente, nós temos 16 livros publicados, sendo que três são só com narrativas. ou frequentar a sala do projeto, porque o acervo está aí disponível. Agora, para participar do evento, vocês podem entrar em campusflutuante.ufpa.br. E lá vocês têm a ficha de inscrição. As inscrições estão abertas. Para apresentação de trabalhos, as inscrições podem ser feitas até o dia 12 de junho. Bem, para só vivenciar o IFINOPAP nas suas realizações, isso pode ser feito até a última semana de julho. Porque nós sairemos de Belém, precisamente no dia 2 de julho, e ficaremos em nove municípios do Pará até o dia 11. Professora, muito obrigada por suas informações. Parabéns pela iniciativa. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Segundo o levantamento do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, professores de 45 universidades federais e dois institutos federais de educação profissional e tecnológica já aderiram à greve da categoria. A paralisação começou há 13 dias e a principal reivindicação dos docentes é a revisão do plano de carreiras. No ano passado, o governo federal fechou um acordo com a categoria que previa a revisão do plano de carreiras para 2013, além de um aumento de 4% a partir de março e a incorporação de gratificações. Os dois últimos pontos já foram concedidos, mas o novo plano continua pendente. O Ministério da Educação acha que a greve foi precipitada, pois existem prazos para que a negociação do novo plano seja concluída. O orçamento de 2013 será fechado em 31 de agosto. Uma educação alimentar de qualidade começa na infância. Ter bons hábitos alimentares auxilia na boa forma e na qualidade da saúde. É na família que adquirimos nossos hábitos alimentares, que são construídos ainda na infância. Quem determina o que a criança deve consumir dentro e fora de casa é o adulto responsável por ela. Até aquele momento em que ele sentir realmente que o filho já está seguro, já entendeu realmente o recado quanto à escolha dos alimentos. Tudo o que a criança consome desde o nascimento determina como funcionará seu organismo. Como ainda não pode escolher o que consumir, cabe aos responsáveis garantir a qualidade e a quantidade da alimentação infantil de acordo com a idade dessa criança. É importante que a mãe amamente seu bebê até o sexto mês, se possível. E a partir do sexto mês ela introduza novos alimentos. Esses alimentos têm que ser alimentos mais próximos possível do natural. É evitar muita papinha industrializada. Essa criança não vai desenvolver aquele gosto, ela não vai conhecer as frutas, por exemplo, os legumes, as hortaliças, que ela deveria conhecer o sabor natural. E quando você for querer introduzir, ela vai recusar. Muitas vezes os pais ou os responsáveis pela criança desejam que ela tenha bons hábitos alimentares, mas não dão exemplo. Por isso, nutricionistas recomendam que sempre que possível a família possa fazer as refeições juntas e oriente as crianças sobre a importância daquela alimentação. É importante sempre você estar dizendo por que daquela alimentação. E informando, e aí é importante a família saber o que que contém naquele alimento, que nutriente que predomina mais, normalmente tem um nutriente que predomina mais no alimento do que em outro. E dizer para que ele serve, isso é importante. A criança cresce com bons hábitos alimentares. Obrigar a criança a comer ou castigá-la, caso ela não queira, pode tornar a alimentação uma obrigação. É você oferecer várias vezes. Se ela não aceitou a primeira vez, mas ela aprovou. Então, isso não quer dizer que a criança não gostou daquele alimento. Então, você repete, oferece várias vezes e você vai trocando esse alimento. E essa criança, provavelmente, se ela se agradar daquele paladar, ela automaticamente vai aceitar com o tempo. Agora, se a criança, você oferece, começa a bater, insistir, fazer a refeição, aquele momento realmente que ela vai achar que é uma coisa de obrigação, aí você não vai ter bons resultados. E voltamos a falar de greve. Agora, os dentistas do Pará podem paralisar as atividades nesta quinta-feira. O objetivo da paralisação é advertir as operadoras dos planos de saúde e lutar pelos direitos da categoria. Segundo a presidência do Sindicato dos Odontologistas do Pará, desde o ano passado, dentistas de todo o país têm feito manifestações para resolver as dificuldades que estão tendo com alguns planos de saúde. A paralisação de 24 horas é dirigida aos serviços privados e o sindicato da categoria afirma que ela pode ser usada como alerta para a rede pública. Falando de saúde, cuidar bem da higiene bucal é a primeira alternativa para evitar inflamações na boca. Nesta reportagem, conheça algumas dicas para prevenir a gengivite. Vermelhidão, sangramentos e dores na gengiva. São sinais de que sua saúde bucal não vai bem. A gengivite é uma inflamação na gengiva causada pelo acúmulo de placa bacteriana, pela uma falta de higiene adequada. A gengivite é o estágio inicial do aparecimento de danos maiores na gengiva e, por isso, mais fácil de ser tratada. As papilas, que são os volumes da gengiva, elas ficam volumosas, avermelhadas, sangro com facilidade, ao menor toque. Tem pessoas que usam palito, que não é certo usar. Quando toca o palito, sangra, fio dental, sangra. Então, a primeira evidenciação é essa, é o sangramento gengival e a vermelhidão na gengiva e, às vezes, causa até um mau hálito devido a esse sangramento. No caso da gengivite, que não é tratada, pode haver a evolução para um quadro de periodontite, quando a inflamação atinge a estrutura óssea da boca. Existe uma evolução dessa gengivite para a periodontite, que é a destruição óssea do elemento ósseo que sustenta o dente, que é o periodonto de sustentação. A prevenção é simples. Uma boa escovação com o uso de fio dental para retirar restos de alimentos evita a formação de placa bacteriana. Consultar um profissional a cada seis meses, manter uma alimentação saudável ajuda a garantir uma boa nutrição e evitar o cigarro diminui as chances de proliferação de bactérias na boca. A partir de junho, começa a circular uma nova coleção de selos produzidas pelos Correios sobre a Conferência de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a Rio+, 20. Serão 24 selos com ilustrações e temáticas ligadas à conferência. Oceanos, água, erradicação da pobreza, segurança alimentar, desenvolvimento sustentável, energia são algumas temáticas que serão ilustradas na nova série. Diversas técnicas foram utilizadas na ilustração do material, desde o desenho manual e fotografias até dobraduras de papel reciclável. O Correios, aliás, os Correios, também vão disponibilizar cartões postais e envelopes tematizados. E você acompanha ainda nesta edição, trabalhadores gastam uma hora para chegar ao trabalho em Belém. A dica de economia com Pedro Loureiro, que voluntários constroem sala de leitura para a comunidade em bairro de Belém. O Senado aprovou proposta que amplia a região de preservação de oito áreas ambientais no país. Por meio de medida provisória, foi ampliada em 20,9 mil hectares a região que abrange os parques nacionais da Amazônia, dos Campos Amazônicos e Mapinguari, das Florestas Nacionais de Itaituba I e Itaituba II, do Crepori e do Tapajós. A medida regulariza a situação fundiária de famílias localizadas em áreas de proteção ambiental e trata de destinação de terras para alagamentos por usinas hidrelétricas. A medida foi aprovada no Senado sem alterações e agora segue para a sanção presidencial. Uma hora. Este é o tempo que muitos belemenses levam para chegar ao trabalho. Uma pesquisa realizada pelo IBGE revela que anualmente as pessoas perdem cerca de 600 horas só no deslocamento para o local de trabalho. Fim de expediente comercial e a população enfrenta o trânsito para voltar para casa. Seu Carlos foi motorista de ônibus e sabe bem o que é isso. Hoje, como usuário do transporte público, tem que passar pela mesma situação. O tempo gasto é desnecessário porque a gente perde e não recupera mais. Às vezes a gente tem problemas para resolver em horários, a gente não sabe como sair de casa porque tem engarrafamento. A gente chega fora do horário e já não pega, já não é mais atendido. E para voltar é uma lástima. Em média, quem mora na região metropolitana de Belém gasta mais de uma hora para chegar no trabalho. O índice foi calculado pelo IBGE. À medida que esse tempo vai aumentando, você vai tendo uma perda na qualidade de vida. Por quê? Porque é mais tempo que você passa dentro de um automóvel, dentro de uma van, dentro de um ônibus. Então, é um tempo livre que você perde ao invés de estar com a sua família ou desenvolvendo uma outra atividade. Você fica dentro de um transporte. Então, exatamente em cima dessa questão, que cada vez mais está afetando a qualidade de vida das pessoas, é que o IBGE teve a preocupação de levantar esse tempo. Em Belém, 13,9% das pessoas gastam mais de uma hora para chegar no local de trabalho. A capital fica na décima posição do ranking nacional. Uma pessoa que gasta uma hora por dia para chegar ao trabalho e depois de mais uma hora para voltar para casa, perde 50 horas durante 25 dias. Por ano, isso soma 600 horas dedicadas somente no deslocamento de casa para o trabalho. Para a maioria dos trabalhadores, o tempo perdido é inevitável, mas há como amenizá-lo. O meu esposo sempre me deixa no trabalho. Às vezes, ele precisa sair do trabalho dele para me deixar na volta, para eu não perder muito tempo, porque senão a gente fica mesmo na mão. Contudo, as principais alternativas devem ser criadas pelo próprio poder público. Mesmo que você melhore as condições de transporte, não vai adiantar muita coisa se o comércio e os serviços ficarem ainda muito concentrados no município de Belém e a população crescendo para fora. Então, é importante que se criem políticas para descentralizar o comércio e os serviços. Então, você agindo dessa forma, certamente esse número não vai aumentar, pode até regredir. Então, os dois grandes eixos, melhoria do transporte público e políticas de descentralização de comércio e serviços. Já se passaram algumas semanas das anunciadas reduções dos juros bancários. Realmente, houve uma sensível queda geral, tanto em bancos públicos quanto nos privados. O governo usou suas duas maiores instituições financeiras, Banco do Brasil e Caixa, para forçar uma baixa geral. Realmente funcionou, mas alguns detalhes não foram percebidos por muita gente. Nossas taxas de juros estavam em níveis estratosféricos e lá continuam. Só estão um pouco menos distantes do que seria aceitável. Os bancos públicos puxaram a onda de redução e encheram nossas televisões com propaganda. Mas o próprio Banco Central do Brasil divulgou dados que mostram que os bancos privados foram os que mais baixaram os juros. A primeira advertência é que o consumidor deve bater perna procurando melhor negociação e nunca acreditar que a instituição que mais faz propaganda é a mesma que oferece as melhores condições. A segunda advertência é que redução de juros não pode servir como incentivo para endividamento desnecessário. Quem realmente necessitar pegar dinheiro em algum banco encontrará um pouco mais de facilidade. Mas isso não é motivo para se atolar em prestações pelos próximos anos. Só por pura empolgação. Pense bem antes de pedir o empréstimo ou financiamento bancário. Até a semana que vem. A mostra do cinema mudo no Cine Olímpia em Belém começou ontem e continua em cartaz até o dia 3 de junho com sessões diárias às 18h30. Filmes clássicos da época em que o cinema produzia sem sonorização serão exibidos no Circuito Alternativo da capital paraense. A programação no Cinema Olímpia faz parte da programação comemorativa dos 100 anos do cinema. O filme que será exibido hoje é A Esposa e Mártir, de 1922. No sábado será a vez do clássico do diretor Cécio de Mille, Os Dez Mandamentos, produzidos em 1923. A entrada é franca. No último sábado, a ONG, no Olhar, junto com voluntários, construíram uma sala de leitura para a comunidade do Pantanal, no bairro do Utinga. A iniciativa contará ainda com aulas de música e de inglês. A sala de leitura atende cerca de 30 crianças que estudam neste centro comunitário. A iniciativa da ONG, no Olhar, visa trazer para a vida desta comunidade mais cidadania. A ideia foi revitalizar um espaço dentro do centro comunitário, que já atende toda a comunidade, voltado para as crianças. O que nós fizemos, então? A participação de voluntários e da comunidade, incluindo os pequeninos. Quando você lida com a cidadania, você tem que mostrar e tem que ter a participação da comunidade. As crianças, a comunidade, eles têm que participar do processo. Não adianta você apenas construir e entregar pronto. Você não vai mostrar para elas qual foi o trabalho, o tempo, as pessoas que participaram do processo. Elas participando, elas vão conversar com as pessoas que estiveram aqui juntas, vão se conhecer e vão participar do processo, do início até o final. Além da sala de leitura, outros projetos estão sendo desenvolvidos nesta comunidade. Elas vão começar a ter aula de inglês, elas terão aula de musicalidade, vão aprender a tocar flauta, percussão. Então a ideia é o que? É tornar o centro uma referência realmente para esses jovens, essas crianças, para que elas tenham atividades permanentes, contínuas. O centro comunitário do Pantanal é referência para a população do bairro Curiol-Tinga, um espaço que precisa ser preservado por todos. Toda a comunidade tem um pouco de responsabilidade de cuidar desse espaço, porque daqui não é só as pessoas que trabalham aqui, da diretoria, dos professores, da coordenação, é de toda a comunidade. O centro comunitário do Pantanal, que funciona no bairro do Curiol-Tinga, atende toda a comunidade do Pantanal e funciona há cerca de 20 anos. Nessas duas décadas de trabalho, o centro sempre precisou de doações. A gente trabalha só através de doação. As pessoas que têm um bom coração, quiserem doar mais alguma coisa, precisando de cadeirinha para os alunos, porta, tudo isso. E você pode ter mais informações sobre como fazer doações ligando para o 3222-2277. E você pode assistir o Nazaré Notícias desta quarta-feira e as matérias exibidas no Jornal de Hoje através do portal www.fundacionazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. A Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus